E é hora de fábrica dos óculos aqui, a gente começa assim com essa belezura que o Gustavo está usando. Olhem o que é o óculos do Gustavo, um aviador de Escavalho, não é? E a melhor notícia, gente, tem 50% de desconto somente até o dia 30. A gente vai ter esse, vai ficar bom. Olha, corre um risco de eu não tirar mais. Isso, olha aqui, gente. Serve em qualquer rosto, hein? Ficou perfeito. Sempre no modelo, né? Masceu pra mim. Nem vou tirar ele mais até o final da gravação. Gente, nós estamos aqui com Monson, tá? Monson, como todo mundo sabe, é a marca própria da fábrica dos óculos. E o Gustavo trouxe aqui, ó, armações pra todos os estilos, todos os gostos lindas. De morrer com uma qualidade incrível, não é, Gustavo? Preço bom também. Preço bom. As armações da Monson, gente, pra vocês terem uma ideia, elas, com 50% de desconto que vai somente até o dia 30, elas custam em torno de 240 reais, qualquer uma delas. Não, olha, são lindas, não é, Gustavo? Deixa eu pegar aqui mais alguma. Essa aqui também eu adorei. Olha só. Ó. Não sei o que é hexagonal. Fora a qualidade, não é? Hexagonal, ó. E, gente, assim, ó, não se enganem com um monte de promoções que vocês têm visto por aí. A gente gosta muito de falar, assim, ó, da transparência da fábrica dos óculos. Porque quando a fábrica dos óculos faz uma promoção, é uma promoção de verdade. A gente vê muita gente, não é, Gustavo? Até da concorrência. Claro. Que bota o preço lá em cima, porque como a gente tem acesso aos preços, não é? E tu vê que estão botando o preço em cima e as pessoas acreditam na promoção. Fábrica dos óculos, gente, se a promoção não for real, pode cobrar de mim. Tu imagina, né, cara? A gente tem mais 5 mil armações lá na loja. Eu pegar armação por armação e ir trocando etiqueta. Não. Não. Bota 50% e... E não faz parte da transparência do trabalho de vocês, não é? Afinal, a fábrica dos óculos é conhecida justamente por isso. Por ter valores extremamente justos e caber no bolso de todo mundo. Então, é impossível. Tu ir na fábrica dos óculos e tu não sair de lá com o teu óculos. Porque tem, claro, tem marcas caras, tem marcas caras. Mas também tem marcas com preço super acessível e super qualidade, não é, Gustavo? E esse é o propósito de vocês, não é? Outra coisa que a fábrica dos óculos foi pioneira, e claro que eu tenho que falar aqui, não pode ir até a fábrica dos óculos, a fábrica dos óculos vai até você. A fábrica dos óculos foi pioneira no atendimento domiciliar aqui no Rio Grande do Sul. E a gente tem muito orgulho de dizer isso, porque muita gente veio atrás disso, não é, Gustavo? Não, inclusive na pandemia, né? Não, e muitos concorrentes fizeram igual. Claro, uma ideia boa, a gente tem que copiar, isso só mostra o sucesso de vocês, não é? Então, assim, gente, fábrica dos óculos, você pode pagar em até 10 vezes, tá? No cartão, até o dia 30, 50% de desconto em qualquer armação ou em qualquer óculos solar, inclusive esta belezinha aqui, não é? A fábrica dos óculos fica na Berlinde, Encontro com a Nova Iorque, é uma quadra da Benjamin Constant. E? Vem com a gente. Vem com a gente, porque nós somos a fábrica dos óculos sempre. Vem com a gente.